Olá, hoje eu tô aqui no bairro onde eu moro e eu vou mostrar pra vocês o quanto as pessoas jogam na rua bituca de cigarro. Bituca de cigarro não é biodegradável, ela demora até 5 anos pra se decompor. É muito triste, além de entupir bueiro, tubulações. Então, vamos lá, bituca de cigarro é no lixo, não na rua. Vamos ver, em um raio de até 1 a 2 quarteirões, quanto de bituca de cigarro que eu encontro? Vamos lá? Bora! Ó, gente, uma bituca, duas bitucas, vamos lá, ó, tô andando, gente. Comecei o primeiro quarteirão e já é muito triste, ó. Três bitucas, quatro bitucas. E, ó, gente, continuando, eu andando. Eu vou atravessar, que aqui do outro lado tem uma lanchonete e um bar. Aí é maior, ó, quatro, cinco, seis. Vamos lá do outro lado. Ó, gente, tô aqui. Ó, uma lanchonete, aqui um bar. Ó, dá pra ver. Cinco. Então, vamos contar. Seis, sete, oito. Peraí. Oito. Vamos lá. Ó, gente. Nove. Dez. Ó. Onze. Doze. Vamos lá. Tudo isso, gente, na mesma calçada. E hoje o dia não tá dos melhores, então vai chover. Imagina pra onde isso vai. Doze. Treze. Quatorze. Vamos lá. Continua andando. Gente, agora eu vim aqui pra pracinha, ó. Uma praça que tem lixo na rua, que também é lixo, né? No gramado, que é muito triste. Mas vamos lá. Quinze. E tô andando. Gente, bituca de cigarro, novamente. Não é biodegradável. Então fumou, que já não é tão bacana? Joga no lixo. Faça a sua parte, ó. Dezesseis. Isso, gente. Eu não tô nem um quilômetro, hein, andando. Ó, tô na praça. Dezessete. 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 Opa. Vinte. E só mais um pouquinho, né, gente? Só pra gente ter a dimensão. Ó, pra não estender muito. Mas, ó, é muita coisa, gente. Um espaço tão curto. Tão curto. A gente encontra tanta bituca de cigarro. Ó, dezessete. Dezenove. Se eu não perdi a conta, vinte. Gente, ó. Estamos na praça. Olha que triste. Bitucas de cigarro, gente. Sujo. Nem um pouco agradável. Então, vamos refletir. Vamos nos conscientizar. E vamos jogar. Lixo é no lixo. Não é nas ruas. Ok? Bituca de cigarro. No lixo. Fui. Fui.